PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Erva mate TACAPI Com novíssimo sabor TACAPI CANELA FORTE Fala galera Rescui 2013 2014 Entendido SETTING UP YES Entendido YES YES I'm able to do that YES The target is inaccessible YES The target is inaccessible The target is inaccessible Affirmative YES YES The target is not a good No way 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 Yes Yes Affirmative Yes Affirmative 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 Yes Yes Understood Yes Affirmative Yes Affirmative Muchas You see Affirmative O objetivo é inacessível, afirmativo Entendido Roger O objetivo é inacessível O objetivo é inacessível Entendido Roger Estou capaz de fazer isso O objetivo é inacessível Roger Precisamente Descobrindo Afirmativo O objetivo é inacessível Roger Chega com fuz A farmacê. A farmacê. Roger. Yes. Yes. Understood. Yes. Roger. Yes. Roger. Yes. Yes. I'm able to do that. Yes. Roger. Yes. I'm able to do that. Yes. Yes. I'm able to do that. Yes. I'm able to do that. Roger. Yes. Affirmative. Understood. Yes. Yes. The target is inaccessible. Yes. Roger. The target is inaccessible. Yes. Affirmative. Setting up. Setting up. Yes. Roger. Yes. 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 Affirmative. Yes. I don't understand what they want me to do. But wait. Do that. Do that. Do that. Do that. Yes. Roger. Fablike. Yes. Roger. Roger. Parmaquete. Guest. Guest. Roger. Coministado. Guest. Guest. Parmaquete. Roger. Yes. Roger. A final. Roger. Understood. Setting up. Understood. Yes. Understood. Confusing. É isso aí galera, Rescute 2013 Jogo alemão parece, sei lá Parece legal, mas é meio confuso ainda Tem ideia É isso aí Fica mais um Mais um dia aí pra vocês Mais um jogo E até mais E até mais